Com o objetivo de capacitar servidores da LERJ, das Câmaras Municipais e outros públicos interessados no tema, a LERJ deu início ao curso avançado de Poder Legislativo. A estrutura, o funcionamento e as garantias dos membros das Casas Legislativas e a organização do Poder Legislativo dos Estados, Municípios e do Distrito Federal serão alguns dos assuntos abordados pelo professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Guilherme Braga Penha de Moraes. O curso é um curso avançado sobre o Legislativo, ele foi decomposto basicamente em três partes. Primeiro, a Federação e a colocação do Legislativo dentro da Federação, especialmente a organização do Estado dos Poderes. Depois, o estudo específico sobre o Legislativo e abordando três aspectos centrais, a sua estrutura, o seu funcionamento e como são dados garantidos aos seus membros para a desigualdade de suas funções. E o último tema pertinente é como a organização dos Estados, dos estados dos municípios, levando-se em conta que é um curso especializado para o Estado em relação ao seu Poder Legislativo. Guilherme destaca a importância de iniciativas como a da Escola do Legislativo, que diante das demandas por capacitação profissional, promove cursos que abrangem diversos temas. As próximas aulas estão marcadas para os dias 11, 18 e 25 de agosto e 1º de setembro, sextas-feiras, de 9 da manhã até meio-dia. É um espaço democrático pelo qual a Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro não só permite em aprimoramento dos seus servidores com questões que envolvem o seu dia-a-dia enquanto agentes do Poder Legislativo, mas do campo social como um todo. Eu acho que é um curso aberto à sociedade, que permite até noção de cidadania e, enfim, de estudo democrático, eu acho que o direito constitucional deveria ser muito mais difundido do que ele é, até para que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres enquanto cidadãos. Então, eu acho fundamental que numa Casa Legislativa tenhamos iniciativas como essas que permitirão o aprimoramento interno e externo.